A chama que o ferro de passar do Nintendo Wii, mano. Quanto sabe a mochilinha dessa? O original de cubo só tem um gatilho, confia. Zeebo o seu, sai quanto esse Zeebo? Ô, trorobu voando na feira do rolo, filho. Controlezinho da Tectoy, de origem duvidosíssima. Pelo mundo só de amor e paz. Meu Deus, mano. Quanto que é um Sonic desse? Até motor de máquina de costura tem, mano. Tem o que na sua banca de 50 aí, ó? Quanto que é um desse aqui? Não é baratinho, você que é meu amigo. Olha lá, que miséria de amigo, vai. A chama que o videogame dá xuxa, mano. Olha que delícia. Eu, eu falei que era um brinquedo, mas é um videogame, mano. Aqui, ó, um controle translúcido. Uma vez eu tomei um golpe de um inscrito meu, ele falou que funcionava. Chegou em casa, na hora, na lógica, não funcionava. Às vezes funciona, né, pai? Você não é meu inscrito, não, né? E o mal não pode superar e nem vai. Quem tem fé pra dizer que Deus existe, diga nele. E olha só a borracha. Um Super Pad by Performance. Esse eu não tenho na coleção, não, hein? Isso é diferenciado no rolê, mano. E olha só aqui, ó. Aqui é doença brava, pai. Aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. Aqui, ó, uma lancheirinha de Game Boy, mano. É, caramba. Diferenciado no rolê. Ela é bonitinha dos dois lados, tá? Ela abre. Ela abre, não. Ela tem imagem dos dois lados. Isso aqui é oportunidade na feira do rolo. Quanto será? Quanto será a mochilinha dessa? 650. 650, eita, peste, mano. Já vem com um ano de creche na escolinha do seu filho grátis, já, mano. É um ano de creche, já tá incluso, né? Tá, peste, mano. Não confia. Hoje em dia a escolinha é mais cara na faculdade. Cara, a escolinha tá mais cara que a faculdade, mano. E, ó, tem aqui um Super Fighter. Esse é da Ice Pad. A Ice, ela sempre produziu vários conteúdos, vários controles legais. Esse aqui deve ser uns 20 conto. Quanto que é esse Ice aqui? 450. 450, eita, peste, mano. Acho que eu errei, mano. Eu tô ruim de conta hoje, né? E um performance desse pra Mega? Quanto sai? 150 conto. 150 conto. Tá certo, mano. E um Virtual Boy, Virtual Boy, é um Super Boy jogado aqui, ó. Esse é 30 real, né? Esse que a gente usa pra teste. Esse você usa pra teste. Esse não vai vender, então. Lacrado lá, ó. Tem lacrado. Quanto que é o lacrado, senhor? 950. 950, confia, pai. Aqui tem um manual de alguma coisa perdida, ó. É do Retro. É bom encaminhar isso aí, senão daqui a pouco ele voa. Olha, ó. Tem bombom, tem controle. Rapaz, eu tô com um caso sério de um Turbo Game na caixa, com cereal batendo, que eu comprei ele, liguei, mandei mensagem pro vendedor, falei que tava funcionando, quando eu fui ver tava todo fudido. Quanto sai um Turbo Game seu, desse, seu assim? Do jeito que tá aqui. Não sei, dá pra fazer 400 conto. 400 conto. Eita, peste. E eu paguei 400 conto mesmo na caixa. Acho que foi 400 no meu na caixa. Isso tá funcionando. Não, o meu... Então, isso funciona, né? Mas o meu cereal bate. Quer dizer alguma coisa? O cereal bateu tanto nela que... O cereal bateu tanto que até parou de funcionar, mano. Confia, gente. E aí, assistiu até agora? Digita a palavra Game Boy. Vai, vai. O escudinho na feira do rolo de Nintendo Wii. O colecionador encontrou a Nintendo que lutte. A Nintendo que lutte. Nintendo Wii. Na feira do rolo é raridade. O escudinho que lutte rolo rolo. O colecionador escudinho na feira do rolo. O escudinho de Nintendo Wii na feira do rolo é qualidade. Digita esse escudinho no comentário, pai. E olha só, gente. Aqui, ó. Tem uns videogames que a gente acabou de achar e não tá no chão, não, hein? Tá em cima do tapetinho, borracha. E, ó. O legal é que eu já tive esse videogame, ele era assim mesmo. Isso aqui é um Phantom System, tá? Esse aqui tá fervendo no sol, hein? Controlezinho de cube. Não é bonito. Dá em tech. Nem sabia o que a em tech fazia. Né? Controle de game cube. Ah, esse aqui tem dois gatilhos, hein? O original de cube só tem um gatilho. Confia. E aí temos aqui, ó. Master System. O Nilmar. Ô, tio. Tio é foda, né? Quanto que sai um Nilmar desse aí? 150? Tá aí, ó. Vocês acham que vale a pena, mano? Tá chegando o carro do som, hein, mano? Não é o carro do som, não. É uma caixinha de som só, mano. É, cara aí. E o... Esse videogame aqui, o Zeebo, o seu. Sai quanto esse Zeebo? Zeebo tá no estado, 100 reais. Tá no estado, 100 reais. Com controle aqui. Eita, peste. Tá só na esperança esse aqui, mano. Funciona nada? Não liga? Não funciona. Não funciona. Agora, esse controle é louco da hora, hein, mano? Esse é o quê? 10 quanto? Esse é... 10 cada botão. Cada botão, né? 10 conto aí. Dá 100 conto. 10 cada botão. Dá pra fazer 70 aí. 70 conto, só de raiva. Ah, cara aí, disse que eu tô falando. Ô, quanto sai ali esse controle remoto do Xbox clássico seu ali, ó? Esse aqui é barato, hein? Esse é barato. As conversas do vendedor. Esse aqui você vai levar na hora, 40 reais. 40 conto, só de raiva, novo. E outra, ele já vai sequinho, hein? Tá no sol. Pra assistir um DVD. Pra assistir um DVD no Xbox clássico, mano. E aí, gente? 40 reais, vale a pena? Sim ou com certeza? Põe a sua opinião agora no comentário. Opa, essa é a primeira vez que eu acho um motor na Feira do Rolo. Esse motor é do quê? É de máquina de costura. Máquina de costura, mano. Funcionando. Funcionando ainda. É, cara aí. Quanto sai um motor desse aí? De barato pra você. De barato pra você. 120 reais. Tá aí, gente. Até motor de máquina de costura tem, mano. E aqui? Esse aqui é um bagulho de iPod. Tem uns negocinhos de origem duvidosa, mano. Olha só que bagulho louco ali, mano. Tá certo. Acho que é iPod, né? Não é iPod? iPod. iPod vender. Tem até um ferro aqui, ó. Caralho, esse ferro aqui é invocado, hein, mano? Ó. Isso é maluco, velho. Quanto que é um desses? Quanto? Ah, quarentinha. Tem nada de cinco na sua banca, né? Tem o quê na sua banca de cinco? Conta aí, ó. Ó o Sonic. Meu Deus do céu, mano. Ó o estado do Sonic aqui, mano. Esse aqui. Olha o estado desse Sonic, pai. Olha. Casa quebrada. Esse é o verdadeiro, mano. Conta e olha o obscuro. Meu Deus do céu. Assistiu o vídeo inteiro. Dita a palavra Sonic no comentário, pai. Você é maluco. Olha. Meu Deus do céu. Esse tá emocionado. Esse aqui parece que já tá correndo. Isso aqui, mano. Olha. Meu Deus, mano. Quanto que é um Sonic desse? Isso aí... Pega trintão, mano. Vou te fazer cincão. Olha, cincão. Só de raiva. Não tem nada de cincão. Não tem nada de cincão. E eu vou levar esse aqui. Só de raiva. Só de raiva, gente. Só de raiva. Deixa eu pôr ele aqui, ó. Já derrubei tudo. Destruí tudo a banca. Vou pegar a pochete aqui. Vamos ver se nós temos cinco contas aqui. Não acredito que eu vou ver um... Vai, vai. Um dinheiro seu na vida. Esse aqui eu não vou nem gastar. Eu vou mandar enquadrar. Vou fazer um quadro. O dinheiro eu peguei do colecionador. Vou mandar pra eu fazer um quadro por lá. É, caralho. Tem troca, hein? Ainda tem troca ainda, mano. Caramba. O Sonic tá emocionado esse aqui, mano. Olha. Olha, gente, mano. Digita a palavra Sonic no comentário. Mas o troco chega hoje? Ainda no vídeo? Ainda? Tá. Esse mesmo vídeo? Será que... Calma. Calma. Negociar. Olha lá, a galera tá ali, ó. É, caralho. Acessoria ali, ó. Caixa da empresa. Caixa da empresa. E, ó. Ai, tem mais coisa. Tem uns parmalaches, tem um Pikachu. É, caralho, mano. Ele dá uma nota verde, eu vou dar uma nota nova. Nota nova, mano. Esse é o Brasil que nós quer. Valeu, meu querido. Obrigadão. É nóis, mano. Tá aí, ó. E mais um dia foi... Mais uma vez o dia foi salvo graças aos youtubers babacas que ficam filmando na Feira do Rolo, pai. Confia, mano. Nós vamos ao encontro do mais raro, mano. Isso é maluco, velho. O colecionador na Feira do Rolo tem melhor e tem vários artistas anonimos que nos levam uma alegria que inversão valoriza o artista de rua na sua cidade. Eles têm uma missão. Vale de alegrar o seu dia. Faça três boas ações por dia para o mundo melhor. Para o mundo. O colecionador na Feira do Rolo final. Lança uma palhinha aí, pai. Lança uma palhinha para nós aí. Não, lança uma palhinha. Lança uma palhinha. Ao vivo é assim mesmo, vai. O bem ilumina o sorriso. É, caralho. Também pode dar proteção. É, caralho. É o verdadeiro amigo É quem lhe dá o abrigo É quem estende a mão No mundo de armadilhas e pecado Armadilha tão carente de amor Diz que eu tô falando Às vezes é bem mais valorizado Amado e deusado O bem é traidor O bem é pra acabar com o desamor Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e o luar E o mal não pode superar Quem tem fé pra rezar Diz amém, amém Porque todo mundo é capaz Ter o mundo só de amor e paz Quando faz só o bem Quando só faz o bem Se a luz do sol não para de brilhar Se ainda existe noite e o luar E o mal não pode superar E nem vai Quem tem fé pra dizer Que Deus existe, diga amém Amém Se o mundo quer ser melhor Se é você fazer o bem Deus abençoe a gente Amém Deus abençoe Não é pra se aparecer não Estamos juntos Obrigado pelo carinho Você é louco Às vezes os outros viram tocando Fala é louco É nóis Isso aqui não importa Quem canta os demônios espantam Amém É melhor bater na cara do pandeiro Do que bater na cara de um ser humano Deus abençoe Amém Valeu rapaziada Obrigado É caramba É os artistas anônimos aí Da Feira do Rolo aí A gente tem que apoiar a galera aí Que tá sempre aí Fortalecendo o canal aí A galera tá aí Sempre levando alegria aí Nesse dia a dia aí Alemão tá vendendo aqui Um PSP 25 jogos instalados Quanto que é um desse aqui? É baratinho Você que é meu amigo Olha lá Com miséria de amigo Vai Você que é meu amigo Dá pra fazer Geralmente na loja custa mil Custa mil E aqui na sua mão? É pra você Eu consigo fazer 700 700 conto Mas aí Presta aqui Ele já vem com a chave do carro É isso mesmo? Como é que é? Já vai junto com o carro? Isso Espécie É aí você tem que fazer A manutenção do carro, né? E quanto que é a manutenção? É aí você olha pelo símbolo aí Ixi Maria Olha aqui o símbolo Olha Olha aí A vida é em perigo A vida é em perigo A vida é em perigo, né? Olha o outro aqui Olha o outro Esse é os de 5? Como que é isso aí? Esse é os de 5 Mil de manutenção Ai, cara Alemão Na última feira No último vídeo Pera que Sei lá que vídeo foi Recapitulando no começo do ano Recapitulando no começo do ano Pera, pera, pera Ouça o barulho Ah, mano O avião foi ali Perdi o avião, mano Rapaz, o que tá acontecendo Que não tem mais avião? É o vento? É que ele sai de madrugada Ah, só sai de madrugada, né? O vento mudou, mano Alemão, tá abaixando Esse jogo aqui 25 já é oportunidade, hein? É Eu lembro que era 100 reais No começo do ano, mano Pra você que é amigo Ele foi outro valor Pra você que é amigo É outro valor, né? Mas pra você ainda hoje Você viu que o Alemão, ó, gente Foi o Alemão que deu um golpe ali, ó Do... Do... Lembra? Eu vou deixar o card aqui Do golpe que o Alemão me deu Lá na Mega Key Ai, caralho, mano É, pô Você viu? Foi bacana aquele golpe Ele ficou... Foi bacana aquele golpe Funcionou, mano Funcionou O golpe funcionou, pô O golpe funcionou, pô Cai quem quer Outro avião Na feira do rolo, pê O Mega Drive tá dentro de mim Dentro de mim Papai, você viu isso, cadeira Emoções fortes Podemos sentir aqui agora Admino comentários Gaivota Estão batendo palminhas O Mega Drive tá dentro de mim E olha só, gente Achamos aqui um videogame da Xuxa, mano Olha que delícia Esse é diferenciado Minigame e as aventuras de caça-tesouro da Xuxa R$45,00, mano Meu Deus do céu, mano Isso aqui entra na categoria videogame mesmo? Entra, né? Acho que entra Entra o que entra, né? É, acho que entra Aí o céu é o limite Será que o Alex Mamede O maior colecionador de videogames do Brasil Será que ele tem esse? Isso é diferenciado, hein? Uma iguaria esse aqui, mano R$45,00 Tá quase de graça Os controlezinhos de origem duvidosa Mano, esses translúcidos É louco, hein, mano Ó Que demais, mano R$55,00 Mas Se chorar Faz por R$5,00, eu acho Aqui, ó Um controle translúcido Uma vez eu tomei um golpe de um inscrito meu Ele falou que funcionava Chegou em casa na hora Analógico que não funcionava Às vezes funciona, né, pai? Você não é meu inscrito, não, né? Pois, vou Só Eu tô fudido Não, esse é o teste Esse é o teste É, esse é o teste Confia Paz Tem coisa que a gente vai descobrindo Quando a gente vem na feira do rolo Que a gente achou aqui, ó Põe no comentário Olha aí, borracha Achamos aqui um super parking Parking É parking? Parking Parking, né? Isso aqui é um elevador de carros É isso? É tipo um lava-rápido, né? É tipo um lava-rápido É 3 em 1, parece, ó A caixa é grande Bonita As crianças Olha que da hora, gente E temos aqui também, ó Uns bonequinhos de origem duvidosíssima Rapaz, os aviões acabaram na feira do rolo, né? Acabou, agora os aviões estão de greve Os aviões estão de greve agora, hein, mano Caralho, olha esse super Batman aqui, mano Esse Batman aqui, ele voa mesmo? Quase Quase, né? Quanto sai um desse aí? 45 Ah, então ele tem que voar mesmo O Superman voa O Superman voa E um super parking desse aqui Sai quanto na oportunidade? 150 Quanto? 150 150 É, rapaz, esse aí é um verdadeiro, hein? Grande E joguinho aqui de Playstation 4 tá tendo Brasil que nós quer Tem bastante De tudo tem um pouco Um pouquinho Esse meguinha não vendeu ainda, né? Esse aqui não É, se tivesse no chão era mais barato Mas tá em cima da mesinha, né? É, caramba Ah, e olha que legal aqui, ó Chama aqui também um TV Mano, tem muita coisa, mano Tá fritando debaixo do sol quente, fi Show de bola, mano É, tá tomando cor Confia, mano E aí, vocês acham que vale a pena um Batman desse? Põe no comentário Põe a palavra Batman no comentário Olha, gente, ó Esse aqui é o pequenininho, ó É um gêmeos pequenininho Esse aqui Esse pequenininho aqui é diferente, hein? Esse é da hora Tem um pequenininho e tem um grande, ó Tem um cento e vinte isso aqui, ó Da hora Olha os brinquedos aqui, ó Show de bola Show de bola, hein? Bastante brinquedos diferenciados na feira Olha o macaco aqui, ó Pra levantar a casa Ah, peraí Com a câmera ligada Ele chama todo mundo de borracha Rindo, brincando, zoando É uma verdadeira farra A salsicha que lute É o lema desse camarada No pagode do colecionador A zoeira é sagrada Pelos inscritos ele grita Com muito orgulho É o rei da comédia O mestre do bagulho Na feira do rolo Ele é um verdadeiro explorador Procurando raridades Gritando com fervor O Mega Drive é sua paixão Coleciona como ninguém Encontrou até um Sonic autografado Que ninguém tem Na live tem uma personagem Ó borracha Acabamos de chegar nessa banquinha aqui Tem uns cartuchinhos de 64 aqui, ó Na delícia aqui E outra Essa banca aqui É uma banca diferenciada no rolê, ó Aqui, ó Solzão estralando Ali, ó Outro urubu voando na feira do rolo Mas não para, ó Os urubu aqui Estão procurando carniça, pai Olha lá, ó Confia, mano Acabou os aviões, mano É só os bichos que voam, mano Olha lá Eita peste, mano E aí, ó De urubu pra jogo ruim Tá tendo também Então só vamos aqui, ó Tem aqui um controlezinho Da Tectoy De origem duvidosíssima Aqui um Nintendo 64 Videogame aqui Que pouca gente não gosta Pouca gente gosta, né Tá aí, ó Essa analógica aqui Ele não joga sozinho, não Isso tá bom, essa analógica aqui E aí a gente encontra aqui, ó Jogo de gameplay 1 Policinauts Vocês conhecem esse jogo? Vamos colocar a gameplay dele na tela? É, cara É disso que eu tô falando, mano 120 reais Tá bom esse preço, mano? PS4, PS2 ali Tem uns jogos O Tile Spring Esse jogo aqui Eu joguei a versão do Mega Se eu não me engano Foi a versão do Mega Que eu joguei E o Ninja Gaiden 2, mano Tá sem preço, né? Ah, que delícia, mano Eu vou aqui na banquinha do camarote Aqui, ó Na outra banca Quanto tá saindo aqui Uma Ninja Gaiden desse aqui? É 160 160 O Alemão é o golpista Pracionado mesmo É meu amigo, né? Amizade é tudo Amizade é tudo Cara Esse Alemão é foda Esse Alemão é embaçado Me confia, mano E aí? 160 vale a... Oxe Eita, cuzão, mano A chama que o ferro de passar do Wii A chama que o ferro de passar do Nintendo Wii, mano Só passa a roupa virtual Moça, só passa a roupa virtual, mano Olha Caramba, pai Que delícia, mano Mano, é, mano Eu já vi umas porcarias Mas isso aqui Se superou, hein, Fábio Caramba, mano Não, gente Mas falando sério Não é um ferro de passar Isso aqui é um escudo Né? E aqui tem a espadinha Né? Um abraço aí pro meu amigo Senpai aí, ó Deixa o pessoal falando nos comentários É Aí, então É, o Senpai Ele gosta da briguinha de espadinha, né? Mas esse aqui é legal, hein, mano Que jogo será que funciona isso aqui? Zelda, será? Se alguém conhecer, põe no comentário pra gente, mano Você é maluco Tá aí, ó Jogo de ferro de passar Confia Aqui, ó Põe aqui, ó Vamos passando em cima dos preços, ó Assistiu o vídeo inteiro? Digita a palavra Wii Que assim eu vou saber que você é um borracha emocionado Veja os últimos vídeos do canal Considere se tornar um membro Ou então ajude agora mesmo com o Pix Claro É só se você quiser E qualquer valor ajuda demais nesse rolê Últimos vídeos Cards na tela Muito obrigado E que Deus de saúde a todos